Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo anterior, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu suspendo a reunião, a reunião está suspensa. Legenda por Sônia Ruberti